Inteligência artificial. A amiga que não sabíamos que precisávamos. Ah, a tecnologia. Para alguns, a inteligência artificial. E, é vista como a vilã do desemprego. Para outros, é a heroína que veio para salvar a todos nós do tédio de certas tarefas, do dia a dia. E eu? Bom, eu estou no time que acha que a IA é uma grande amiga e uma aliada parceirona. Transformando ideias em realidade. Deixa eu te contar uma coisa bacana que fiz com a IA. Sabe aquele momento em que você precisa de uma imagem perfeita, mas está com preguiça de desenhar tudo do zero? Eu queria criar uma propaganda legal para um mecânico. Imaginei o cara com um macacão azul, ferramentas na mão e um desses cintos cheios de bugigangas. Usei a IA para criar o rosto ideal e depois mandei bala no Photoshop. Primeiro, esbocei o básico no Photoshop mesmo, aquele rabisco que só quem desenha entende. Dei uma passada num programa de arte digital para fazer uma linha arte bem limpinha. Aliás, se você gosta de arte digital, sabe o prazer de ver tudo preto no branco e depois voltar no Photoshop para fazer mágica com cores. Da pintura digital ao 3D. E aí vem a parte mais legal. Joguei minha obra de arte digital na inteligência artificial e pedi. Transforma isso num boneco 3D pra mim. E não é que a bicha fez isso mesmo? Ficou show de bola! Imagine só ver sua criação virar quase um brinquedo, que você pode usar em tudo. Camisa, caneca, cartão de visita e por aí vai. É a bombril da era digital! Mil e uma utilidades da IA. A IA tem sido uma parceira e tanto. A junção de pintura digital com inteligência artificial abre um mundão de possibilidades. Quer transformar sua selfie em um desenho digital de respeito? Manda pra mim! A gente faz essa transformação e todos saem ganhando. Com o WhatsApp hoje em dia, é rápido e prático. Só você me dar um toque que eu vou te mandar um preço, camarada, pra fazer essa mágica acontecer. Faça você mesmo. Tá afim de botar a mão na massa e criar seu próprio personagem? Quem sabe até criar seu avatar profissional? Seja você médico, advogado ou até chefe de cozinha, tem um curso maneiro que ensina a fazer tudo isso usando só o smartphone. Transformar lá aquela foto sem graça em uma obra de arte digital? É só clicar e ver. Quem diria que um clique ia ter tanto poder, né? Bom, é isso. Espero que você tenha curtido essa ideia de ver a IEA como uma amiga e tanto. A tecnologia tá aí. Disponível pra gente usar e abusar. Fico por aqui, mas se precisar de algo, manda mensagem. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Um forte abraço e até a próxima.